Fala aí galera, Rafa aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo e dessa vez galera, dia de atualização, mais uma atualização do Halloween, aquela que a gente já viu ano passado e dessa vez galera, é isso mesmo. Os zumbis estão de volta aqui no Fortnite e no caso, algumas coisas aí vão acontecer ainda. Aparentemente hoje, às 10, eu não sei que horas está sendo esse vídeo, mas provavelmente antes das 10, provavelmente vão ser liberados alguns desafios do Fortnite, mas eu não sei se é isso mesmo que vai acontecer. Vamos ver se vai ter algum evento ou qualquer coisa do tipo, a princípio eu acho que é isso, tá? A mudança mesmo dessa atualização foi ationarem os zumbis por aqui, eles estão naquela ilhazinha lá do meio, tá gente? Então, pelo menos eles estão presos por ali, né? Não é uma cidade que a gente costuma visitar tanto, por mais que eu caia bastante lá. Enfim, espero que vocês curtam o vídeo, mostrei a loja pra vocês também, comprei alguns itens que lançaram aqui agora cedo. Espero que vocês curtam, deixem muito like, se inscrevam caso seja inscrito, código Rafa na loja, gente. Se você comprar qualquer coisa e simplesmente quer me apoiar, código Rafa na loja, beleza? Faço live todo o santo dia, fb.gg.ИG, segue a página, pc notificado, e é isso aí, gente. Segue no Insta, arroba RafaGode, tamo junto, e agora sim, bora pro vídeo! Bom, bora lá rapaziada, o jogo acabou de atualizar e dá uma olhada nessa loja. Temos aqui então, o pacotão Maldição da Kripta, que sinceramente não curti muito não, gente. Talvez eu compre mais pra frente, caso eu compre, possivelmente eu passe um videozinho. Tem aqui as foices malditas, guardião do tempo e a skin chamada Ira Que tem aqui alguns estilos, roxo, verde e laranja Não muda muita coisa, né? Só a cor da capa mesmo Mas enfim, até teria V-Bucks pra comprar esse pacote por aqui Eu não teria V-Bucks aqui no momento pra comprar a lanterna de abóbora Para as costas, que eu já vou comprar Gostei, é um itenzinho aqui aleatório, tá solto por aqui E também o punho do rei da tempestade É, parece que é barulhento, né? Mas dentro do jogo sempre dá um pouco menor Então, bora lá, rapaziada Mais 800 V-Bucks por aqui Caso eu compre depois o pacotão Maldição na Cripta Vocês vão saber, tá? Eu não curti muito a skin, sinceramente não curti muito Vamos ver, ganho estilos adicionais Ok, depois a gente vê se a gente compra isso aqui Daqui a pouco eu coloco uns V-Bucks Então, rapaziada, deixa eu colocar aqui Já tá, beleza Vamos dessa forma aqui E agora bora dar uma olhada No que mudou no jogo, né, gente? Aceitar por aqui Bora lá, manda bala Bora lá então, rapaziada Dessa vez partiu, ó Pra essa parte aqui que a gente já pode ver Que tá um pouco diferente E a gente já imagina o que aconteceu por ali, né, rapaziada? Época de Halloween Como na... No ano passado Muito provavelmente zumbis voltaram aqui pro jogo Muito provavelmente Isso é... Acontece, acontece Mas pelo menos Vamos pensar pelo lado positivo Os zumbis são presos nessa parte central aqui do jogo Do mapa Então Eu sei que não tem muito problema não Olha, eu acho que não vale a pena eu cair por lá Por mais que Olha, tem uma lhaminha ali, velho Bom Eu vou cair aqui em fontes E daqui de fontes a gente vai pra lá Beleza Acho que é o que... Que a gente tem pra hoje Deixa eu ver aqui, ó Estolinha cinza Ok, SMG pelo menos Bora lá Joia, joia Caramba, velho Eu peguei um M4 verde Um M4 verde vai ser de verde O cara pegou azul e azul Ixi, mano É zumbi, gente É zumbi É zumbi Não tem erro Ai, ai, ai Galera, a gente não tem Material suficiente É, material Vida o suficiente Mas nos zumbis Tem escudo, né, gente Então bora tentar pegar aqui Pelo menos algumas killzinhas Tô de SMG, tô de M4 Dá pra tentar fazer alguma coisa Olha como vai Olha como vai Brincadeira Zumbisada pra tudo que é lado, rapaziada Olha que beleza Joia Lá vamos nós, hein Sai fora Sai fora Sai fora, mano Sai fora, mano Sai fora, mano Mano, é muito zumbi, velho É muito zumbi Sai fora, mano Seu chato 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 Seu chato